Eu quero ler primeiro Timóteo 5,8 que diz assim Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente daqueles da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. A gente sabe que na vida a gente convive com várias pessoas, mas existe um grupo que a gente tem que dar mais atenção a ele do que os outros. Esse grupo é a nossa casa, são os nossos parentes, as pessoas do nosso sangue. É interessante que às vezes dentro de casa a gente está tão frio, não conversa, é o básico relacionamento ali, mas sai de casa, fica alegre, dá bom dia, cumprimenta, conta os segredos. A maior parte de nós, inclusive, os nossos segredos são contados para aqueles que a gente nem conhece direito, para os nossos amigos de trabalho, de escola ou de igreja. Mas a Bíblia deixa claro que quem não cuida dos seus parentes é pior do que o descrente e negou a fé. Muitos deles hoje estão sentindo a nossa falta. A gente precisa voltar os nossos olhos para dentro de casa, mesmo porque não adianta vencer fora. É a seleção brasileira, foi cinco vezes campeã do mundo fora de casa, mas dentro de casa perdeu duas copas. Muitas vezes a gente está perdendo a copa, o jogo da vida, dentro de casa. É no oi, é no abraço, é no carinho, é no eu te amo, não é em coisas grandes. O pastor Márcio costuma dizer que ninguém tropeça em montanhas, só tropeça em pequenas pedras. Então, é nas pequenas coisas dentro de casa que a gente vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. E quando você acorda, você de repente já está com seus familiares distantes, já há uma antipatia, cada um trancado no quarto, e depois nós vamos saber por boca de outros que eles estão sofrendo. Mas Deus hoje nos chama para cuidarmos da nossa família, para prestarmos atenção neles. Eles têm que ser o maior alvo da nossa oração, do nosso amor, do nosso carinho, do nosso afeto. E se nós temos que ter uma panela, essa panela é a nossa casa. Dê mais moral para os seus do que para qualquer um de fora. Porque fazendo isso, a Bíblia diz que você vai estar alegrando ao Senhor. Declare hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça isso, que Deus te abençoe e que você tenha um dia junto, lindo, com a sua casa.